Que novinha, desce, desce Escuta aí, ô Lu É não, eu não sou Aí, aí, antigão Meu nome é Young Ja Cê conhece como fulano Tô fudendo pra Mauro, nem pra Zezé de Camargo e Luciano Aqui eu vou mandando rap, tá, na Times Square Aí, eu te chamo, é Zé, ô Zé, mané, cê tá ligado Eu vou rimar, nigga, bota Nossa, olha que linda, que doideira É amor E o lance é o lance É o peixe, é o peixe, é o peixe É o peixe, é o peixe, é o peixe Ele vai dar uma moto, né?